Muito boa tarde amigos do Dimensão News, estamos novamente com vocês. Aquele que nós falamos pra vocês, a promoção hoje aqui de aniversário, sorteios, churrasco, doce, cerveja, olha, tá uma festa no Superbom Imbé. Venha pra cá, aqui na Avenida Paraguaçu, aqui no município de Imbé, bem no centro aqui da cidade de Imbé. Boa tarde, como é que está, tudo bem? Boa tarde Rogel, tudo bem? Boa tarde a todos, isso mesmo, hoje estamos completando, fazendo a nossa festa de aniversário de 26 anos do Superbom. Temos degustação de chope, temos degustação de amarula, temos degustação de leite, temos degustação também da famigliare, que seria massa de pastel, temos o nosso churrasco com tempero temperale, temos também o nosso tradicional bolo em todas as lojas, na onde temos os nossos parabéns, a partir das 5h e meia, 6h da tarde. Você é o nosso convidado, você é o nosso cliente e fazer nossas realizações. Pô Grazi, diz uma coisa, quantos anos de Superbom? São 26 anos de Superbom. 26 anos? Isso mesmo, que seria esse aqui da Matriz mesmo. Sim, sim. Desde o início até hoje são 26 anos, né, do Superbom aqui do Imbé. E esse churrasco aqui, olha só, olha só a maravilha aí, mostra aí o pessoal que está lá da água na boca. Que costelão, hein? Esse costelão é aquele costelão 12 horas, Grazi? Sim, dá pra aproveitar. Que hora fica pronta aqui? Que hora o pessoal vem aqui degustar? Volta das 5h e meia, 6h, provavelmente é pra estar pronto. Pessoal, venha então pra cá, tem ofertas maravilhosas, preços bons mesmo, vale a pena vir no aniversário do Superbom. Além disso, tem vários sorteios. Como é que é o esquema do sorteio? Tem que comprar quanto? O sorteio, na compra de, a cada 100 reais em compra, você ganha o compor para estar concorrendo nos nossos 6 prêmios, que seria duas cestas, uma da Schneider e uma da Barão. Temos também um cooler, temos uma garrafa térmica de 2 litros e 200, temos a E-Fry da Britânia de 5 litros e temos o conjunto de panela da Tramontina. Olha, beleza. E tem ainda, que eu fiquei sabendo, tem aí um prêmio em valores aí, né? Claro. Temos o nosso grande prêmio, que seria um vale-compras no valor de mil reais. Mil reais? Isso mesmo, dá pra poder aproveitar. Além de degustar todos os nossos produtos que também estão na oferta, pode vir e aproveitar o nosso aniversário e o nosso churrasco. Você viu? Aqui o preço tá ótimo. Além do preço ótimo, você pode vir aqui, né? Comer um churrasco, comer um doce, tomar uma cerveja e levar ainda, deixar um cupom ali na compra acima de 100 reais e concorrer a todos esses prêmios. De repente você compra 100 reais, 110 e ganha mil, hein? Vale muito a pena vir aqui hoje, um super bom Imbé. Isso mesmo, pode vir que você é o nosso convidado especial. Aqui é a Avenida Paraguaçu, qual é que é o número? 1920. 1920. Número 1920 aqui na Paraguaçu. Vem aproveitar. Olha, às 5h30 da tarde vai ter sorteios, vai ter o bolo, quanto tamanho? O bolo é grande, né? Já observei os bolos, é grande, né? Sim. E o bolo não é somente na nossa loja da matriz. O bolo seria em todas as nossas lojas. De repente o cliente na correria não consegue chegar até a nossa matriz, pode também estar comemorando em todas as nossas filiais. Então todas as filiais do Super Bom hoje com um bolo, né? Cada filial vai ter o bolo. Quantas filiais são? No momento abertas são 8. No momento, mas você já estava conversando, ele quer mais, né? Sim, no verão vem mais lojas aí também. Pois é, pessoal. Super bom. Quem conhece, né? Tradição aqui no município de Imbé, hoje, né? Comemorando 26 anos e as ofertas que nós temos aqui são várias. Vem pra cá, vem pra cá, vem com esse churrasco. Olha, esta costela, esta costela está maravilhosa. E aí tem ainda ali uma cerveja, tem chope, olha, tem depois sobremesa, é só chegar aqui no Super Bom. Vamos convidar esse povo pra vir? Claro, estamos aguardando vocês. Pessoal, então tá, aqui? Nós vamos estar aqui, novamente, eu e o Alan, às 17h30, nós vamos estar aqui. Então vem pra cá você também. Direto aqui do Super Bom Imbé, com Joel Maral e Alan Júnior para o Dimensão News. Tchau, 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 tchau.